E a lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. No ano que vem, a agência terá 1 bilhão e 200 milhões de reais para prestar serviços em todo o país. A nova agência servirá como um dos principais instrumentos para a reforma agrária no país. A ANATER é uma grande evolução naquilo que nós compreendemos como uma das principais políticas para a reforma agrária, que é garantir a Assistência Técnica e Extensão Rural. 300 mil famílias assentadas hoje no Brasil têm acesso à Assistência Técnica e com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, essas famílias vão ter uma Assistência Técnica de mais qualidade ainda.